No que toca ao destoque de combustível e pessoas com deficiência, os cidadãos pedem ao governo que resolva o problema da falta de combustível. Os condutores formaram nas filas para fazer abastecimento no posto de combustível Eto, em Beliri. Recorde-se que alguns postos de combustível em Dili já não atenderam os transportes para fazer abastecimento por falta de combustível. Os condutores pedem por isso a intervenção do governo sobre o assunto. Zito Santos, um estudante, mostrou-se preocupado com a falta de combustível. As empresas e as Gas Corporation, Realistic, entre outras, já não atenderam os transportes para fazer abastecimento de combustível. Dulcia Tilman e Miguel da Costa, na reportagem. Atorretam informação factuais não atuais. Se inscreva-se no canal RTTL e atendem o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siraceluk.